O solo é um organismo vivo. Apenas em um punhado dele já é possível ter tantos seres vivos quanto pessoas na Terra. Bilhões de seres como bactérias, vermes, fungos, ácaros. Um verdadeiro ecossistema único e invisível. Esses minúsculos habitantes são muito importantes porque tornam o solo fértil e propício para o cultivo. Mais de 90% dos nossos alimentos crescem nele. O solo também é responsável por armazenar carbono e, por isso, é um grande aliado na luta contra o aquecimento global. O solo é um recurso não renovável, que leva cerca de 2 mil anos para formar apenas 2 centímetros. Assim, os mais de 7,2 bilhões de seres humanos têm que sobreviver com a oferta que temos hoje. Monocultura, desmatamento e atividades industriais são os principais responsáveis pela desertificação, contaminação e erosão do solo. A cada 5 segundos, o mundo perde uma quantidade de solo equivalente a um campo de futebol. No ritmo atual, mais de 90% de todos os solos da terra podem ser degradados até 2050. Manejo sustentável de florestas, agricultura sustentável e regenerativa, preservação da biodiversidade são algumas das alternativas para recuperar e promover um solo saudável. Vamos juntos cuidar do solo. Recicle seu lixo. Guarde as cascas de frutas e ovos e use-as como adubo natural. Dê preferência a produtos orgânicos, que não agridem o solo. Mantenha e promova o verde em seu entorno. Toda atitude importa. Toda atitude impacta. Toda atitude impacta.